Boa noite, mandorredora! Boa noite, mandorredora! Boa noite! Maravilha! Estamos encerrando o carnaval, evento da Cementaria Principal de Futuro, Prefeitura Principal de Montenegro, a Rio de Janeiro, etc. Vamos ser pra vocês hoje, uma maravilha! Tá todo mundo pronto aí, vamos atacar? Vamos atacar pra mim! É isso aí, quero agradecer a 200 de todos, por vocês, Jorginho e Pedro! Beleza, gente! Quem quiser saber meu nome, não precisa perguntar, sujo a ser do inverno, parte de olho do perro, quem quiser fala comigo, não precisa procurar, com a noite de diversão? E eu devo estampular, e eu vou lá no meu chocolate! Não precisa de chuva, E a garoa, e aí? É a garoa, mas o bote já dorme Vai chorar, oh, vai chorar A mulher vai embora, vai embora Felicidade, parceiro, vem se for Mas é particular, é particular É particular, ela é particular Particular, é particular Livros tão caros, tanta barra só pra pagar O meu dinheiro, o meu dinheiro Alguém tem que emprestar O meu dinheiro Alguém tem que emprestar Se gure tudo que vou mostrar Segure tudo que vou mostrar Se gure tudo que não for legal Segura a vida, segura o amor sem espírito Todo amor em meu pé Pra não ter que dar a vida No tal do bloco da sua fé Canta, 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 canta Deixa a tristeza olhar Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar Diz aí! Canta, canta, canta Deixa a tristeza olhar Canta forte, canta A vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar E a vida vai melhorar E a vida vai melhorar A CIDADE NO BRASIL